Vamos ver o jogo do Corinthians de hoje? Vamos lá. Vamos lá ver o jogo, os gols do Corinthians. Em Ribeirão Preto, o Corinthians saiu na frente do Botafogo com Felipe após sobra de bola dentro da área. No segundo tempo, Danilo, de cabeça, aumentou a vantagem corintiana. E pra fechar o placar, Michael aproveitou o rebote do goleiro Neneca e deu números finais à partida. Corinthians 3, Botafogo 0. Foi fácil. E tem um lance ainda que o Corinthians reclama. É legal até pra esclarecer esse tipo de lance. Tem um teórico pênalti pro Corinthians ou não. É mais pra esclarecer mesmo a dúvida, Godoy. Esse lance aí, ó. Acho que é o Giovanni Augusto que vai entrando e ele cai. Parece que há um toque da perna dele no jogador do Botafogo. Botafogo. E não o contrário. O que você acha desse lance aí? Dá uma olhada. Dá pra ter alguma conclusão? Eu achei que foi falta e pênalti. Eu também achei. Porque, ó... Por trás, ó. Não é ele que chuta o jogador do Botafogo. Mas na hora que voltou ali, apareceu o jogador do Botafogo chutando. É, né? Porque na hora... A dúvida que eu fiquei fazendo... É uma imagem meio complicada. Mas a impressão que dá é que ele vem correndo, quando ele puxa a perna, ele bate no jogador do Botafogo. Eu tenho essa impressão. Não muda nada o resultado que já tava resolvido. Eu tô só falando mesmo pra analisar o lance, né? Furar. Claro que ele não furou. Ele vai... Ó lá. A impressão que eu tenho é que ele vai chutar a bola. Ele vai chutar a bola e o joguinho não coloca o pé. E o cara toca no calcanhadinho dele. Se a super pênalti, então... Falta o pé. Esse aí é o famoso trança-pé, né? Trança-pé. O antigo. É... Ele perdeu a passada ali e o cara... E o cara... Houve toque, né? Também. Foi involuntário, eu acho que não... O juiz entendeu que... Se fosse involuntário, seria pênalti do mesmo jeito. É, ali não tem intenção ou não. Porque a regra dá uma protegida pro árbitro da interpretação, porque entra naquele... É... Imprudência do zagueiro. Sim. O zagueiro foi imprudente. 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 Não, esse que é o movimento que você precisa definir. Foi o zagueiro que provoca o choque ou é o atacante que chuta o zagueiro? Isso. Se é o atacante que chuta o zagueiro... Aí não é nada. Parece que foi aí que ele interpretou. Porque que há o contato A. Há o contato A. Agora, eu na hora... Na hora eu achei que ele vai... Ele puxa a perna pra trás, o zagueiro bem-vindo, ele bate e por isso ele cai. Você tá vendo diferente. Se bater... Se for mesmo que sem querer, é pênalti. Sem querer é pênalti. Se ele bateu, aí não é pênalti. E mesmo porque ele tá de costa. Ele tá de costa e se preparando pra chutar. Aí o pé que tá no ar... Mas eu acho que quando ele faz o movimento, ele bate na perna do zagueiro. Foi assim que eu vi, mas olha... Não muda o dólar, né? É o... Como se diz lá no interior, na terra do Sérgio Sampaio... Trança-pé, o senhor. É o trança-pé, meu filho. A verdade é que ele quis consagrar também, né? Porque se ele rola a bola pro outro também, o outro fazia o gol, não tinha pênalti, não tinha nada. Não, acho que ele nem chegou na bola. Não, tem um jogador do lado dele, ele foi pra definir pro gol, né? É, pode ser. Acho que ele nem viu. Será que ele viu? Olha lá, olha lá. Agora vai dar pra ver bem, ó. Olha o jogador livre aqui embaixo, ó. Aqui. Devolve a bola pra ele aqui, ó. Acabou a história. É, tá atrás da linha da bola. Pode ser isso mesmo, tá certo. Pode devolver com o pé esquerdo, né? E aí, César? E esse Curitinho? Cara, eu vi um pouco do jogo, assim, bem superior ao Botafogo, né? Mesmo com um time, com uma equipe aí alternativa, vamos dizer assim, né? O que eu acho interessante do Corinthians é que, mesmo ainda não conseguindo mostrar o mesmo futebol do ano passado, tem um modelo de jogo, né? Tem uma característica, uma maneira de jogar, onde até as contratações também são feitas dentro. A prioridade é a característica de jogo, né? O modelo de jogo, e aí depois as peças vão se encaixando. Uns tem mais facilidade, outros demoram um pouco mais, e até, assim, como no início do programa nós salientamos, o Corinthians, se não me engano, teve quatro treinadores nos últimos oito anos, né? É, de 2008 pra cá, na verdade, foram três, mas o Adilson foi um período bem curtinho. Três treinadores, então. O Mane e o Tite, e só o Mane e o Tite. Como ajuda, né? Como a gente tinha falado das mudanças, como ajuda, você já tem um perfil, tem um E o Mane e o Tite é a mesma coisa, né? É. É. É, é igual, é igual, é igual, é igual, é assim, é muito parecido. Aí fica até mais fácil pros jogadores, aí em cima do que a gente falou, né? Os jogadores que, se chegam, já sabem que não vão derrubar o Tite, já sabem que tem uma ordem, que tem uma estrutura. E certo, o Mane saiu pra seleção. Então. O Tite, ele tava aquele desgato, falou, já vou sair, já sabia que era o Mane que vinha, tá um negócio muito tubo. Então, como nós estamos certos, né? Podemos dizer assim, o Corinthians como referência, aquilo que nós comentamos no início do programa, nós estamos certos. Por mais que oscile, você repetindo e corrigindo, você vai enxergar a um modelo que hoje o Corinthians tem. É isso, né, Silas? É o melhor do Brasil hoje. Tite, pra mim, sem dúvida nenhuma. Porque um clube que perdeu, o tanto de jogadores que perdeu, e continua, eu acho que de todos que perderam muitos jogadores, é o que oscila menos. É o que oscila menos, e grandes jogadores. O Renato Augusto, eu acho que foi a maior perda que o Corinthians teve, depois de tudo que o Corinthians... Eu acho que ele teria que ir, porque não tem como você negar um negócio desse. Mas o Corinthians esperou por dois anos o Renato Augusto, que não jogava, vocês se lembram bem. Machucava, machucava, machucava. Quando o Renato Augusto atingiu o melhor momento dele, seleção, inclusive, não deu jeito só no Corinthians, não, ele deu jeito na seleção também. E aí saiu. E o Tite continuar mantendo esse padrão, sabe? Lógico, foi campeão do mundo contra o Chelsea, naquele jogo que todo mundo achava que ia ser atropelado. Ele também ganhou um status dentro do próprio clube, que tudo que acontecer de ruim lá, não vai ser culpa dele. Ele também pode trabalhar mais tranquilo. Mas isso ele provocou. Ele, Tite, provocou. E ele também poderia ter ido embora agora. E não foi, ele tá lá. Quer dizer, então... E quando você trabalha bem, as coisas também contribuem, né? Porque o Corinthians faz gol no último minuto, o Corinthians não desiste. Esse negócio de o Corinthians ser guerreiro não é de hoje, isso aí é desde sempre. Então essa alma guerreira quando vai jogar Libertadores, isso é tudo em favor do clube. Tá de parabéns. O problema do São Paulo, o problema do Palmeiras se agrava porque o Corinthians tá melhor. E ele, quando ele conquistou tudo isso, o que que ele fez? Ele parou e foi estudar. Foi estudar. Ele poderia ter falado, eu sou bom, sou bom. Ah, isso aí é conversa, viu, Flávio? Isso aí é... Eu vim pra inglês ver. Eu também terminei o curso da CBF, o Celso também estuda pra caramba. Ele foi, mas ele foi. É que ele juntou tudo. Faz diferença, faz diferença. O cara tá num momento... E outra coisa, Silas, o curso da CBF é um bom curso e tal, mas é muito diferente. Não, mas o Tite... Estamos dando luz atrás. Você pegou um... Não, mas precisa ir lá, viu, Flávio? Vamos luz. Precisa ir lá. Eu vi um ex-jogador... Não, é um bom curso e tal, mas é antes... Não, mas eu vi um ex-jogador falando sobre o curso sem ter ido lá. Não, eu sei que é um bom curso, o professor Drubitz, que eu sei que é legal. Não, não é só o Drubitz, não. Mas se você concorrar com o EFA, é outro curso. É, o Flávio, até em cima disso, nós conseguimos ver os corintianos, assim, mais, né? Que acompanha o dia a dia, o Tite jogava por uma bola, né? Era uma equipe que se defendia muito bem, né? Mas era aquele jogo amarrado, os corintianos, pô, dois a um é goleado e tal. E agora, como o Corinthians joga com a posse de bola? É, em cima disso que você falou, né? Que ele desenvolveu a parte ofensiva. Era um treinador com conceitos defensivos. Hoje, o Tite, não. O Tite já sai com a bola dominada. Os jogadores de meio campo priorizam a parte técnica, né? E saem com jogadas trabalhadas. Difícil fazer uma ligação direta, né? Os jogadores de meio campo, até o menino fez o gol hoje. Eu consigo ver a diferença, assim, do Tite antes, né? E o atual. Até teve a mudança, saída do Guerreiro, saiu o Sheik, saiu o Fábio Santos, né? Que já foi uma mudança. Também falaram que o Corinthians não ia... O Petros. O Petros. O lateral direito, que era o capitão. É a segurança de não ser chamado de burro, né? Essa é a segurança. Essa é a segurança. Quer dizer, já foi dito aqui. Tudo que acontecer lá, não será culpa do Tite. Ele está sendo comparado, mais ou menos, a São Jorge. Então, isso facilita a vida do treinador, certo? Mas aí que está, facilita até a página 10, né? Só concluindo. Pode começar a perder, cara. Ele facilita a vida do treinador, porque o Romero, por exemplo... Se o Romero chutar e tem feito isso para fora do estádio, é o Romero que é xingado. O Romero é xingado. No caso de outras equipes, quando o jogador faz isso, é a anta do técnico que põe ele para jogar. É assim que funciona. Agora, ele conquistou isso, é verdade. Então, é São Jorge. É, mas pera um dia. Isso é ótimo, isso é maravilha. Peraí, peraí. Vamos ser justos. Libertadores da América. O Palmeiras perdeu 2x1 jogando em casa, com o adversário com 2x2. O Corinthians perdeu de 3x2 jogando lá em Serro Portenho, contra o seu, com 2 caras a menos. De 3x2. Quer dizer, veja a diferença. Não foi culpa do Tite, foi da arbitragem. Não, não foi nem culpa do Tite, nem da arbitragem. Os jogadores, eu acho que o árbitro amarelou todo mundo, e aí os jogadores não souberam se controlar, acabaram expulsos. O Corinthians distribuiu porrada para o Chuchu. Claro que amarelou. O Corinthians saiu dando porrada em todo mundo. Mas os paraguaios também bateram. Então, ele amarelou todo mundo. Mas aí, ele deu 9 cartões, se eu não me falo da memória. 8 foram para os jogadores do Corinthians. Então, quer dizer, eu acho que faltou um pouco de experiência para os jogadores que enfrentaram o Serro. Que poderia ter definido, que nem disse o César. Inclusive, foi muito estranho esse jogo do Corinthians. O Corinthians não é de dar porrada desse jeito. Não, não, o time estava nervoso. É uma porrada demais. Agora, o André perdeu o gol sem goleiro, né, de cabeça. E o André, por exemplo, que deu um pontapé na cara do cara. Mais duas expulsões por acumulação de cartão. Rodriguinho estava com o cartão, não pode dar um carrinho daquele. Pois é, o André deu um pontapé na cara do cara. O André é inexperiente. E o Guilherme era para ser expulso também, se você parar para pensar. O Corinthians não vai achar porrada na cara do cara. O técnico não orienta para não fazer isso. O Guilherme era um pontapé no que se trabalha sem risco de ser demitido. Mas é a verdade do Guilherme. Isso que eu quero dizer. Veja a diferença. O Corinthians já chegou lá e encerra o Porteio para jogar com times muito melhores que esse. E perdeu de 3x1. Nós mostramos aqui, domingo passado. Chegou aqui e meteu 8x2. Com times muito melhores.